A inovação em câncer do ovário Felizmente nos últimos 3 a 5 anos temos tido novas opções de tratamento Temos tido alguma dificuldade no acesso célebre a estas novas terapêuticas Já temos acesso a algumas delas, mas de facto, face aos outros países europeus Nós temos um atraso naquilo que é a comparticipação destas novas estratégias terapêuticas No Serviço Nacional de Saúde, no que respeita às opções terapêuticas para as doentes Não existe acesso a todas as terapêuticas, nem todas elas estão comparticipadas Portanto, as opções terapêuticas diferem de acordo com o país europeu onde as doentes são tratadas Estamos ainda à espera de algumas comparticipações Mas de facto, não há acesso a tudo aquilo que nós gostaríamos de oferecer às nossas doentes Música 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 Música